Eu sou vice-cacique da aldeia Teriguá, moro numa comunidade com 40 famílias, vou falar um pouco do reflorestamento da nossa comunidade. Em 2002, os primeiros pés de árvores que foram plantados foi com a ajuda da FUNAI, a Cartilha da FUNAI, onde plantamos as primeiras árvores. Foram Pé de Engás e depois veio Microbacia 1, que veio também contemplar esse projeto, deu continuidade nesse projeto da Cartilha Indígena da FUNAI. E aí veio Microbacia 1, que é onde a nascente do rio Araribá começa na nossa terra indígena, na nossa comunidade indígena Teriguá. Sou Tupi Guarani e Minabela. E a gente veio desenvolvendo progério ao decorrer do tempo, com a Cartilha da FUNAI em 2002. Depois, mais pra frente, veio contemplar Microbacia 1 e Microbacia 2, onde nós conseguimos atingir 5 quilômetros de reflorestamento entre árvores nativas, árvores frutíferas e outros pés de árvores onde a gente tem o Ginipapo, que é da nossa pintura, que é esse daqui, que a gente faz, são plantados pés de Ginipapo. Tem o Olho de Cabra, que é dos nossos artesanatos também. Então, eu venho falar da minha comunidade, porque pra nós foi um objetivo grande, porque quando nós chegamos na comunidade Teriguá, que hoje é Teriguá, não tinha um pé de árvore grande que daria sombra pra nós. E com muita preocupação nossa do que simplesmente de estar desenvolvendo esse projeto futuramente. Mas assim, hoje nós construímos o nosso centro cultural, onde é dentro do nosso reflorestamento e a gente usa esse reflorestamento. Então, aí, esse reflorestamento, aonde nós terminamos ele, né, temos atingido o nosso objetivo. Nós sabemos que não é fácil você viver sem floresta, ainda mais nós que estamos ali na nossa comunidade mesmo, que é ali na Serra de Jaralibá, a nossa parte é mais cerrada, né. Então, a preocupação nossa é de que forma? acabar com as nascente, a erosão, o floreamento, que tem uma estrada que passa, que faz parte do município de Havaí, que corta dentro das nossas terras indígenas, né. E é uma preocupação muito grande, porque simplesmente a gente vem trabalhando dessa forma. Por quê? Porque simplesmente a gente vem fazendo dinheiro do lado, fazendo vizinha, aonde a prefeitura também vem só fazendo desvio de água pra nossa comunidade, né. Então, isso daí é uma coisa que a gente já vem trabalhando há muito tempo e a gente cuida bem do meio ambiente. Porque assim, pra nós ter uma vida boa, nós temos que ter floresta. E sem floresta não há água. E a gente, principalmente as profissionais de Andeva, a gente tem muito que... Tem um que com a natureza, sabe. A natureza é um pé de árvore, a gente cuida como se fosse o filho da gente. E até crescer, desenvolver, dar os frutos. Então, mas é isso. Então, resumindo aqui, eu acho que nós estamos no caminho certo. Isso daí. Obrigado. 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 Obrigado.